Essa é a minha família, meu marinho, adora cornflakes, vovô e vovó estão sempre juntos, Renata, é louca por croquinhos, Laura, sempre mistura alguma fruta no sucrilha, potável e tenista, um garotão, Ricardinho, o nosso crato, ele precisa de vitaminas e ferro, e a Soninha, nada como um peixe. Todos precisam se alimentar muito bem pela manhã, por isso dou cereais em flocos Kellogg's pra todos, é tão fácil de preparar, e eles adoram. Ah, essas são eu, olha. Bom dia, bom Kellogg's.